é isso aí galera nós estamos aqui liguando o feijãozinho aqui e é isso aí ó feijãozinho esse ano aqui na região de Iricê no Maracanã, no Maracanã, fazenda Maracanã aqui, diz aí, filma Zé aí, ó lá Zé lá ó Lá Zé lá, mulher lá, liguando lá, Léa, mais lá, a filma e nós já fizemos um vídeo novo aí galera pro canal, hoje vai sair um curto aí viu o casamento da fia, como é o nome do homem? do seu Luizinho, mais tarde aí vai sair o vídeo aí pra vocês, valeu é isso aí galera do nosso canal do YouTube, olha eu aí, mais Wanderlé aparecendo na outra câmera aí cara dela, vamos aqui fazer um registro aqui na roça de Zé, ajuda lá a catar um feijão eu tô aqui na minha máquina, viu, na copinha vamos lá galera, vamos vamos lá galera tem uma laminha, viu galera olha vamos lá na roça hoje, viu galera vou deixar um abraço aí pra toda a galera do nosso canal do YouTube vamos embora chama já estamos aqui galera na roça e olha aí ó, Daniel, mais e Arley já brincando aí os dois dá um legal aí pra galera do YouTube dá um legal aí, dá um legal Daniel estamos entrando aqui ó Carol Roberta e o Guerreiro aí ó chama e olha aí, quem não faz? foi vocês foi? foi vocês com a cara? vocês estão potentes mesmo, viu véi rapaz olha lá ó, galera aí ó todo mundo aí de boa aí saindo do nosso canal aqui de Janeiro Lê Marinês e as mulheres já estão cuidando da comida e ali a Lé e ali o Zé ali lascando a lenha e aí Zé lascando a lenha aí né Zé só aí Zé mete bronca aí as pauzinhas gravitas as mohas estão arrancando lenha grossa ali é é é olha a molezinha aí olha a molezinha aí olha a sarrar não cafezinho galera ah 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 biscoitinho bora, me dá aí eu estou morrendo de fome bolachinha ah meu Deus e a gotinha e a gotinha pra criança pra criança minha criança minha guniara aqui dizendo que tinha coisa pra comer aqui minha guniara aqui galera dizendo que tinha pão tinha dor vai meu filho já tem churro lá não pode ir só aí o carro achava deixa a chave do carro ali pode ir lá vem galera vamos comer agora isso aí galera estamos entrando aqui ó que é forte na nossa região é isso aqui ó galera vocês que estão aí nos assistindo de todo o Brasil é o que fortalece hoje a região aqui de ir e ser né região aqui é a mamona galera da mamona que ser extraída aí a mamona serve pra mesmo monte de coisa né pra óleo pra mesmo monte de coisa aí viu e nós estamos aqui galera debaixo de um pé de caju é o cajueiro mas procurando um caju aqui tô achando não tem um galo ali gente gigante eita bicho grande e vamos nós pézinho de limão gigante aqui pézinho de acerola quem aí gosta de acerola chega tá vermelhinho olha aí o chão como é que tá ó olha e aqui um pé de manga gigante olha o tamanho dessas mangas galera eita mangona grande quem vai chupar uma manga aí e aí galera os pézinhos de milho as milhas já brotaram aqui algumas espigazinhas aqui eu vim de sandália rapaz que que bota as milhas as espigas tem algumas que estão um pouco tímidas mas tem umas grandes ali viu e olha aqui galera ó tamanho aí das da barizinha já com os feijãozinhos vendo aí eu tô com a saudade da esposa hoje cala a boca o que é que é pra vocês e aqui tem uns pé de abóbora aqui ó ó é bichona mas vamos aqui no caminho aqui filmar aqui uns barrão que tem aqui é os porcos eita aqui ó os barrão galera ó olha eles aí tem três barrãozinhos aqui é os porcos e esses daqui estão na lama mesmo com força é os porcos 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 procurando mais abóboras aqui ó na cena aí ó vai dar muita abóboras hein ó outra ali ó dá pra vocês verem aí ó e pra você que não sabe como é que é aqui ó nasce um cajuzinho começa-se logo pela castanha ó ó pra aí galera mais uma obra de arte aqui galera olha que linda flor isso aqui é um pé de quiabo começa com a flor linda tá vendo aí depois se forma o quiabo isso tudo mostra que na vida a gente começa um pouco frágil e a gente vai se fortalecendo vamos embora e a brasa começa a pegar os milhozinhos ali ó e essa aqui não para de mastigar ó a boquinha dela não para de machar a macha olha lá ó os telhinhos de boi vai cozinhar né vai cozinhar no fogão a lenha o motorzinho não para de chamar e aqui galera ó espingardinha aqui é uma espingarda aqui para roça agora aqui tem mais de 20 anos que deu um tiro pois é tem mais de 20 anos que deu um tiro aqui aqui tá tá velha ó a abraçadeira tá aqui é um trenzinho que o cara bateu na roça com a necessidade né matar um alambu uma codorna uma coisa olha tá solta vizinho assado galera e aqui tá assando ali calabresa mi carne calabresa mi e carne o casalzinho tá aqui ó ejetando um estilingue do outro vocês vão matar o que? esse badog vamos atirar uma bala no outro sim sim aplausos e aí e aí Obrigado.